Oi, mamatinhas, aqui quem fala é a Dinha. Me fala, pessoal, aqui é o Lucas. E galera, estamos aqui nesse... Eu acho que é novo esse murder, né? É, eu acho que é. Não lembro dele, não. Se ele não é novo, ele foi muito atualizado agora pro Halloween, gente. É o Spooky Murder, galera. Spooky Murder, o murder do sustinho, o murder do medo. E galera, será que dessa vez aqui eu vou conseguir fazer alguma coisa? Não sei. Será que psicopadinha volta? Não sei. Não sabemos, psicopadinha ainda tá nos viés da história por enquanto. O jogo que tava acontecendo acabou. O assassino ganhou, isso aqui já é uma coisa boa. O assassino ganhou, já é uma coisa... É. Talvez seja bom pro assassino, né? Galera, então vamos esperar que a partida começar. Enquanto isso, vai chutar aquele seu super like e marmota. A gente se vê quando começar o jogo. É isso aí, galera. Ah, eu sou um sobrevivente. Só que é um round diferente esse. Mas esse não é um murder, ele é um infectado. Hã? Infectado? Ah, eu tô com uma arminha. Infectado. E nós temos uma arminha porque nós temos que nos livrar dos infectados, Momo. Porque aqui, galera, nesse jogo ele tem uma coisa diferente, que é o Spooky Round, que ele chama. É o Spooky Round. Que é o round do medo. E são coisas diferentes, são games diferentes que ele tem de vez em quando. E agora a gente tá no Infected. Mas como que eu sei quem é o Infectado? Ele é roxo? Ele é... Ah, não sei. Não sei. Não vi nenhum até agora, galera. Vou matar os zumbis. É zumbis, né? Ah, eu não vi ninguém. Oi, e você? Opa, galera. Ah, você ali. Oi, mamãzinha, tudo bem? Você tá jogando a primeira pessoa? Eu tô jogando a primeira pessoa. Eu tô na primeira pessoa porque falam que é mais fácil pra matar. Quem que é o infectado? Eu não sei. Você já viu? Eu não vi ainda. Não vi ninguém. Meu Deus. Ai, não vi ainda. Tem muita gente, mas eu não sei quem pode ser infectado. Eu não sei. Tô vendo pessoas carminhas. Peraí. O Infectado me matou. Achei. Achei o infectado. Matou eu, mamãe. Foi ver pras minhas costas. Eu não vi. Agora eu sou infectado. Ai, me mataram. Que raiva. Eu sou muito ruim. Meu Deus. Matei o Infectado. Não. Ai, que arroz. Ah, matei. Matei. Não, peraí. Eu volto. Que legal. Peraí, Gary. Não consigo. Você não deixa nem eu respirar. Ele já me mata. Não, deixa. Não deixa. Não deixa. Cadê esses bandidos aqui? Matadinha. Que a Dinha tá infectadinha. Sai daqui, Dinha. Infectadinha, peraí. Sai daqui. Sai daqui. Cadê? Tô aqui com uma super faquinha. Faltam poucos segundos. Faltam poucos segundos. Eu tenho que matar a Dinha. Ai, meu Deus. Ali, ali. Ali é treta, galera. Vamos lá. Vamos correr. Você não morreu ainda? Eu não. Eu sou muito matador. Sou muito matador. Meu Deus, amiga. Cadê? Peraí, peraí. Não. Vou matar. Vou matar um. Vou matar um. Vou matar um. Vou matar um. Ai, não. Olha a carinha. Nem pulandinha eu consegui, velho. Que triste. Ai, que nós nasci perto de vocês. O seu balaço de novo? Meu Deus, tem muita gente morta aqui. Vamos. Morreu? Morreu. Não morri ainda, mas eu fui. Morri. Matei um, matei um. Tô feliz. Matei um. Não, não matei. Ah, não. Você é um infectado, velho. Só tem eu. Só tem eu vivo. Acho que sim, infectado. Todo mundo infectado. Galera, vai. Faixa o lucro. Fecharam. Eu penso que ele tava matando a pessoa. A pessoa já tava infectada na costa ruim. Véio, mas eu matei um monte. Eu fui muito da hora nesse. Mas você foi muito da hora nesse. Apocalipse zumbi, né, mamô? Não, não tem como se vencer o apocalipse sozinho. A pessoa virou o apocalipse zumbi sozinho porque a mamô não estava mais lá. Ih, mamô, foi a primeira. Acho que foi a primeira que morreu. Você foi uma das. Nossa, que triste. Você é inocente. Você é inocente. Vamos lá. Agora começou o modo clássico. Eu ganhei até um franguinho ali, velho. Modo clássico. Modo clássico, galera, é aquele modo que a gente conhece. Estamos numa escola abandonada, escola do mal. Ah, um oi pro Teodoro que tá aqui com a gente. Oi, pai. Com todos os barbatinhas que tiveram aqui conosco. Porque os barbatinhas são fantásticos, são sensacionais. Todo mundo gosta das barbatinhas. Sim. É verdade, eu não consigo ver nada. Meu Deus, é escuro esse mapa. Não, peraí, eu achei um corpo. Achou um corpus? Achei um corpus. Aonde? Aqui, acima do corpus. Tô com medo. Pera. O assassino pode estar muito perto. Pode estar perto. O assassino pode estar perto. Pode estar perto. Agora tem muita gente aqui. Tem muita gente aqui. Olha, mais um, mais um corpo. Mais um corpo. Nossa, eu trouxe... Ai, que bonitinho. Tem uns petzinhos aqui, velho. Muito bom. Tem o quê? Os petzinhos. Pera. Eu tô aqui com o carinha da abóbora. Carinha do quê? Da abóbora. Quem que é o carinha da abóbora? Ah, o carinha da abóbora. Cadê você, mamô? Eu não sei. Cadê você, mamô? Eu tô... Tô andando. Tô no corredor com muitos armários. Muitos armários? Sim. Cadê você, mamô? Lucas. Oi. Você é assassino, né, seu horroroso? Eu não. Eu não. Eu sou xerifinha. Ai, gente do céu. Lucas quer o cara que é o... Psicopata da escola, galera. O psicopata da escola. Nossa, eu falo com você, carinha. Me protege. Me protege. Olha aqui, gente. O rastro de morte do Lucas. Você matou o xerife? Eu não sei. Eu não sei quem é o xerife. Não, ninguém droppou uma arma. Não, ninguém droppou. Ai, você tem um minuto, mamô. Ai, chegou atrás de mim, né? Seu ruim. Ai, mamô, viu? Mas matei um monte também, matei um monte. Eu vi o seu rastro, eu vi o seu rastro. É, eu ia deixar pra trás de você por último. É. É, mas não deu certo. Desculpa, gente. Falhei. Psicopata e dá uma falhadinha aqui. Ah, agora é outro Spooky Round. O Spooky Round. Outro Spooky Round. Só que esse é o Juggernaut. Nós temos que nos unir pra matar o Murder, mamô. Provavelmente ele deve ser um murder fortão, sim. Entendi. Provavelmente ele deve ser um murder fortão. Eu sou o xerife. Eu tenho arminha. Todos nós temos arminha. Temos que descobrir quem que não tem arminha. Quem não tem arminha. Pra trás. Peraí, não. Tô ouvindo, tô ouvindo facadas. É facadas ou é tiro isso que eu tô ouvindo? É tiro, eu acho, hein. Acho que é tiro, acho que é tiro. Cadê? Quem que é o murder? Quem que é o murder? Peraí, meu Deus. Ai, moço. Por isso que era você, doido. Ele sacou de uma forma... Em algum lugar, mamô. Ele sacou de uma forma muito brusca. Segue, mamô. Eu não sei ficar. A gente tem que ficar juntos. Nós temos que fazer... Ai, galera. Para de se atirar, galera. Tem que atirar no... Ai, galera. Murder. Murder. Peraí. Meu Deus. Não. Esse carinha aqui tá suspeito, porque ele não tá com arma na mão. Então mata ele. Por que ele não tá com arma na mão? Não, ele tá com arma na mão. Ele queria nos confundir. Ah, o Shuggernaut ali, ó. Cadê? O Shuggernaut ali, ó. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Só me segue, só me segue, só me segue. Não, você foi. Ah, ali, ali, ali. É o Lu ali, 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 ó. Ele ali, ó. Ele ali, ó. Ah, aqui, ó. Mete mais um balaço. Morreu, morreu, morreu. Me vingue. Ai, mamô, vou tentar. Ele tá ali, ele tá com menos da metade da vida, mamô, vai lá. Não, ele vai me matar, porque eu tô recarregando essa porcaria, essa arma. Ai, droga. Não, me matou porque tava carregando. Eu enrosquei aqui até, ela tava dando pra trás, mas me enroscou. Aê, mas ganhamos. Nem dentro do espectáculo. Os amiguinhos venceram. Cara, eu tô com três balaços nele, mas ele me matou. Eu meti acho que dois. Mas tudo bem, ele com menos da metade da vida ainda. Não, foi, foi bom, foi bom, foi bom. Eu sou inocente. Inocente também, cara. Que azar. Peguei uma vez. Foi um papel médio. Foi legal, eu matei uma vez, eu morri. Então foi um papel médio. Agora eu quero ficar pra viver mais de cinco segundos. Ai, meu Deus. Opa, já ouvi facadas. Eu também ouvi, tá dentro da casa. Já ouvi facadas. Ai, eu vou ficar aqui fora. Ai, meu Deus. Cara, essa casa é muito mal assombrada, mamô. Aqui dentro tem tipo umas manchas no chão. Tipo, ela é escuta. Nossa, que casa... Rolou uns assassinatos aqui, então. Rolou, rolou. Ai, tudo caído. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Eu não sei o que eu faço, não sei se eu me escondo. Eu também não sei, eu não sei quem é. Olha, eu vi um corpo aqui. Ai, meu Deus. Onde eu vi um corpo? Eu vi gente mortas. Você vê gente morta, mamô. É, ali dentro do quartinho. Ô, mas vamos falar a verdade. Essa abóbora aqui de fora é muito da hora, hein. Sim, onde você tá, mamô? Tô aqui fora, tô aqui fora. Tô aqui fora. Tô aqui fora, vamos lá fora. Tô aqui fora, vamos lá fora. Tem bastante gente aqui. Vamos lá fora, galera. Vamos ficar com a galera. Pode ser uma boa... Vocês que morrem, vocês que morram antes, eu não. Exatamente. Vocês que morrem, eu fico. Ai! Ai, mas eu tô ouvindo bala. Que susto. É o Guest aqui, ele é o xerife. Qual o Guest? Guest 47 ali? É, ele mesmo. Ele é o xerife. Tá, mas eu ouvi a facada em algum lugar. Eu não ouvi não. Eu tô aqui, mamô. Tô atrás de você. Tô atrás de você, mamô. Não, mamazinha, eu não confio. Não confio. O quê? Ah, ah, é o Ice. É o Ice. O Ice é o murder, mamô. Cadê? Cadê o Ice? Não. Ai, 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 ai. Corre, 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 corre. Eu vou subir aqui as escadas. Eu vim pra cá. Nossa. Pegaram a arma. Mamô, pegaram a arma. Vão atirar nele. Vão atirar nele. Vão atirar nele. Vamos ver a treta. Volta. Eu não sei qual dos dois que pegou a arma. Eu não sei qual dos dois que pegou a arma. Eu não sei também. Treta, treta, treta. Esse aqui, esse carinho aqui. Ah, mas ele vai me matar antes de eu ver a treta. Ah, por que que ele escolheu eu me matar? Tantas pessoas me matar porque é justo eu ali na escadinha, sabe que eu queria ver a treta. Ah, mamô, eu tô fugindo. Ah, o xerife é o white. É o white shiny dragon. Meu Deus. Vamos ver, mamô. Ah, meu Deus, mamô. Ele tá atrás de mim, mamô. Ele tá atrás de mim. Vamos lá. Vai, vai, seu white shiny dragon. Mata ele aí, rapaz. Você é um herói, se não o xerife. Porque o xerife morreu. Passe essa arma, meu querido. Calma, cadê? Por favor. Ah, o Marder. Galera. Vai matar. Matou ele. Não matou, não matou. Não matou. Vai matar você. Vai matar você. Vai matar você. Não matou. Ele errou, velho. Vai, mamôzinho, vai. Cara, isso foi muito louco, velho. Isso foi muito louco. Uh, sensacional. Nossa, eu peguei. Eu nunca escondi atrás do cara, do herói. O cara foi e matou ele. Eu peguei a arma e matei o Marder, cara. Nossa, sensacional. Um beijo. Mano, você driblou. Você driblou. Beijo pra sociedade. Beijos. Nossa, sensacional essa. Ó, estamos aqui na minha casa massombrada novamente. Mas como é que é isso daqui? Qual que é o esquema? Eu tenho uma faca e eu tenho um negócio. Você é só um tiro. E você tem que ser o último a sobreviver. Mas nem a faca. Esse aqui é meio que tipo um contra todos. A faca é pra você acabar seu tiro. É tipo aquele modo do Adbox lá, que você só tem uma bala. Ah, entendi. Entendeu? Mas tem a faca. Você tem que ser o último a sobreviver, só que você só tem uma bala. Se você matar o outro, você... Matou, mas morri. Matou, mas morreu? Matou, mas morreu? Matou, mas morri. Vamos ver aqui. Cadê você? Todo mundo é murder. Todo mundo é murder. Olha, vamos ver. Nossa, que que é isso? Só falta o Lucas ganhar agora de novo. Ai meu Deus, não, eu errei. Eu errei, eu errei, eu errei. Eu errei. Cadê você, mamão? Cadê você? Você morreu, né? Eu morri. Eu falei, matei, mas morri. Ah, ele matou você por último. Igual eu, matou, mas morreu. Nossa, mamão, que azar isso. Eu sou inocent. Nossa, olha essa escola aqui. É spook school, velho. Da hora, velho. Não, peraí, tem uma Dinha 28 ali diferente Como assim, tem uma Dinha 28? Tem uma Dinha 28 aqui, mas diferente Uma outra roupa Ah, como assim? Essa aqui é você, amor Essa aqui é você atrás de mim? Eu tô atrás de você, fica parada Não Tem uma Dinha 28 aqui Mas não tem não, ele não tá escrito ali Não tem ali, mas tem aqui Nossa, é o meu fantasma? É o fantasma, eu estou perseguindo Ah não, olha a Luke 23 ali, eu tô aqui atrás de você, amor Luke, ela aqui, ó Mas você quer a sua gêmea aqui, ó Ah, é verdade, ele, mas... Mano, não tem Dinha 28 aqui, não Que isso? No negócio aqui Não, esse aqui sou eu Essa sou eu Gente, ela aqui, ó Faz o nome igualzinho o meu, mano Por que eu não mato? Mano do céu Ai, é você, o cara? Ué, mas eu não consigo matar Tipo, minha faca não tá matando Mas como assim aconteceu? Minha faca não tá matando Eu só matei você, mas não matava ninguém Nossa, isso foi um... Isso foi muito bugado E tinha... Nossa, essa é a derradeira, hein Não, essa depois dessa eu botei em bop Porque isso aqui foi meio estranho, velho Não, essa deu medo Essa deu muito medo Galera, mas essa aqui foi Spooky School Se vocês gostaram, foi Spooky Spooky, foi Spooky Murder Se vocês gostaram, deixa aquele like no momento maravilhoso de vocês abaixo E a gente se vê no próximo vídeo É isso aí, galera Um grande beijo e fui Ai... Oh... Obrigado.